Você vai para a prova, você está nervoso, nervosa, você não se preparou e o seu cérebro lá começa a produzir as imagens catastróficas de você reprovando, de você se lascando, de você se ferrando, ai meu Deus do céu, e aí o seu cérebro já atua e puf, desliga, causa o branco. Não tem aquelas pessoas que sofrem acidente de trânsito ou um trauma na cabeça e apaga seu cérebro buscando a solução mais cômoda para você, para se proteger, desativar outras partes do seu corpo que te consome energia, puf, apaguei na prova, caramba. E como é que você controla isso? Bom, você controla isso com treino emocional, mental, prático, conversando com você, usando técnicas de respiração, técnicas de mentalização. Tem um exercício que eu quero que você faça, agora, vamos fazer agora esse exercício. Todo mundo aí do outro lado que eu estou vendo, ó, eu estou vendo, hein, se não fizer exercício, estou sabendo aí. Amigos, quando vocês vão para a aula, no começo das aulas, e vocês voltam com dor no corpo, no punho, em tudo que é lado, sabe por quê? Vou reproduzir essa sensação para vocês. Peguem aí a mão de vocês, a mão, fecha bem suave, agora aperta, 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 aperta o máximo até cravar a unha na mão. Aperta, aperta, aperta e segura um pouco. Apertou bastante, segura agora, agora segura, segura um pouquinho. Você está tenso, é assim que você fica quando está fazendo aula todo tenso. Tá, vamos lá. Agora, guarda bem esse sentimento aí que você está sentindo. Agora alivia, relaxa, relaxa. Ô, os dedinhos ficam, ó, ó, deu até cãibra, ó. Sai 800 quilos de cima de você. Quando você está fazendo a sua prova, você está assim. Com essa sensação aqui, ó, não consegue pensar, não consegue fazer nada, o teu corpo quase não responde. Alivia quando você faz os exercícios aqui do canal. 800 quilos. Outro Transcrição e Legendas Pedro Negri